Eu sofrer pra relação, mas ninguém nota que eu estou embacarando Nossa boa melhentando, paqueco da labião Todo tempo, quanto rap pra mim é pôr, pra dançar com meu vizinho numa sala de ripô Mas todo tempo, quanto rap pra mim é pôr, pra dançar com meu vizinho numa sala de ripô E quanto rap pra mim é pôr, pra dançar com meu vizinho numa sala de ripô Mas todo tempo eu tô rapa minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de remédio Pegando fones e tocando mais remédio Eu tô falando meu, eu tô falando seu peito a relação Pra ninguém nota que eu estou me maquerando Você vai ametando o baguco do barbio Todo tempo eu tô rapa minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de remédio Mas todo tempo eu tô rapa minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de remédio Todo tempo eu tô rapa minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de remédio Mas todo tempo eu tô rapa minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de remédio Só tem cumprido quando o dia amanhece Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Pra não viver igualzinho a sangue Toda nossa boba de madrugada do que eu tô rapa minha pô Mas todo tempo eu tô rapa minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de remédio Mas todo tempo eu tô rapa minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de remédio Pra dançar com meu vizinho num vosso Pra dançar com meu vizinho Tchau